Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta sexta já começou. E nessa quinta-feira, na comunidade da Sharp, um menino de 5 anos foi atingido por um tiro acidental enquanto brincava dentro de casa. O estado de saúde dele é grave. O autor do disparo é tio da vítima e portador de síndrome de Down. O caso foi na rua CCE por volta de uma hora da tarde. A vítima é o Wendel Melo, de 5 anos. A informação foi de que uma criança tinha sido alvejada com disparo de arma de fogo. A princípio não sabíamos qual a procedência dessa situação, só informaram o local. Chegamos aqui, a equipe chegou e já fazendo contato com as pessoas, localizamos aí o provável autor do disparo. O autor dos disparos é Josemar dos Santos, de 27 anos. Ele é vizinho da criança e tem síndrome de Down. Segundo a polícia, Josemar guardava a arma para um homem identificado como Jefferson Bruno, que já responde na justiça por tráfico de drogas. E na hora de manusear o armamento, atirou acidentalmente. O tiro atingiu a cabeça de Wendel. Josemar dos Santos continua na delegacia até que a família entregue um laudo comprovando que ele tem síndrome de Down. Segundo a tia da criança, o dono da arma é primo da vítima e está foragido. O outro meu sobrinho soltou assim a bolsa e ele pegou por curiosidade e mirou para a parede. Só que ele não imaginava que o meu sobrinho Wendel estava na porta, né? E ele simplesmente apertou o gatilho. Na tarde de ontem, o Wendel Melo passou por uma cirurgia para retirar a bala que ficou alojada na cabeça, mas sem sucesso. Ele segue internado no Hospital de Pronto-Socorro da Criança na Zona Leste. A polícia vai continuar as investigações para localizar Bruno. Um açougueiro de 26 anos foi preso ontem, suspeito de tentar matar a companheira dele a facadas por ciúmes. Juscelio Paiva acompanhou e traz os detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. O açougueiro Paulo César Nascimento Lima, de 26 anos, ele foi preso ontem à tarde em cumprimento a um mandado de prisão. Mas o crime ocorreu durante uma festa de aniversário no domingo passado, lá na Zona Leste de Manaus. Durante o depoimento, Paulo César alegou que desferiu seis golpes de faca na ex-companheira, uma mulher de 31 anos, depois de uma briga, porque familiares da vítima e também amigos teriam xingado ele durante a festa de aniversário. Os golpes atingiram a boca, as mãos e também o tórax da vítima, que já recebeu alta. Já o Paulo César, ele foi indiciado pelo crime de homicídio tentado e deve seguir hoje ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. A gente fala agora de transporte coletivo, porque a crise parece não ter fim. Os rodoviários ameaçam uma nova greve para a próxima semana. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Olá, bom dia. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus anunciou para a próxima segunda-feira a primeira greve da categoria de 2018. 70% da frota do transporte coletivo pode paralisar. A informação é do presidente do sindicato. O motivo é o não cumprimento de um acordo para reajuste salarial feito com a Prefeitura de Manaus e as empresas e o não pagamento do FGTS e INSS, apesar de serem recolhidos. Segundo o presidente do sindicato, o prefeito Arthur Neto fez um acordo verbal com a categoria e com as empresas, prometendo reajuste nos salários a partir do dia 1º de janeiro deste ano. Ainda, segundo o presidente, as empresas estão fazendo descontos indevidos aos trabalhadores. As demissões começaram a ser por justa causa e nem feriados estão pagando. Eles querem um posicionamento do prefeito porque é ele quem administra a concessão. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Em Parintis, a polícia prendeu ontem dois homens. Um deles é indígena da etnia Saterê Maué. Os dois são acusados de tráfico de drogas. Com a dupla, também foram apreendidos cinco filhotes de quelônios e quatro motos. Bom dia, nosso destaque é a prisão desses dois homens. O Lucas Simons, que tem 31 anos, e o Alcimar Costa Souza, que é Saterê Maué. Ele tem 39 anos. Olha, chegou balançando a perna lá, antes de descer da viatura. Eles são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Uma guarnição da polícia militar ao comando do sargento de Lima prendeu na tarde de ontem Lucas Simons, 31 anos, e Alcimar Costa Souza, 39 anos. Os dois estavam nas proximidades de um local conhecido como Macacada, na zona norte da cidade, quando foram abordados pela polícia militar, que estranhou o nervosismo de Lucas Simons, este rapaz de camisa vermelha. Interrogado, ele levou a polícia à casa de Alcimar Costa Souza, onde estava hospedado. No local, a polícia prendeu mais de dois quilos de maconha tipo skunk, quatro motos sem documentação e filhotes de quelônios que seriam negociados ilegalmente. Nós achamos eles nesse local e resolvemos fazer uma abordagem. Nós achamos ali o de camisa vermelha muito nervoso logo na abordagem, outros estavam mais calmos. E quando nós olhamos o celular dele, com a sua autorização, a gente viu a foto dos dois quilos da substância entorpecente. Então, eles, de imediato, eles colaboraram, ele dizendo onde estava escondida a droga. Em seguida, nós fomos na casa ali do Alcimar e lá nós achamos os dois quilos de supostamente substância skunk. E também, nessa casa, a gente encontrou mais três motos fora a POP. Durante a apresentação, o cidadão Alcimar Costa Souza negou que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Os dois acusados devem baixar ainda hoje para a unidade prisional de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. E a Polícia Federal já identificou as empresas envolvidas na extração ilegal de madeira. Os detalhes com a repórter Marquilze Pereira. Isso mesmo. Policiais federais, em parceria com a Receita Federal e o Ibama, apreenderam 10 mil metros cúbicos de madeira ilegal. É muita coisa. Para se ter uma ideia, se tudo isso fosse colocado em fila, daria para preencher um percurso de 1.500 quilômetros, que é a distância entre Belém e Brasília. E boa parte desse carregamento veio de Roraima, mas a destinação não seria apenas o Amazonas. A madeira também seria levada para países da Europa. Pelo menos 60 empresas do ramo madeireiro foram identificadas nesse esquema. Os agentes federais apreenderam documentos falsos, como o documento de origem florestal, que comprova a origem da madeira. Essa investigação começou em dezembro, quando os policiais federais foram até dois portos da zona sul da capital e encontraram pelo menos 10 contêineres carregados de madeira ilegal. As investigações continuam. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquinhos. E daqui a pouquinho tem o programa agora e a Márcia Lasmar já está no estúdio. Prontinha para contar os detalhes de hoje, né, Márcia? Boa sexta-feira para você. Uma boa sexta-feira para você também, Priscila. Bom dia para você que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. A gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade. Policiais da ROCAM prenderam ontem o casal do tráfico. Eles estavam vendendo drogas em uma motocicleta aqui na Constantino Nery, na Chapada, na zona centro-sul da cidade. Aqui pertinho da TV, viu? E a polícia viu que eles estavam ali numa atitude suspeita e acabou levando os dois presos. A gente também vai trazer mais um caso de assalto a ônibus. É, mais uma vez, a linha 640 foi assaltada. E isso aconteceu na noite de ontem, na zona norte da cidade, que a ROCAM capturou dois suspeitos, entre eles um adolescente de 15 anos. Olha só que tristeza. Na semana passada, nós trouxemos também um assalto à linha 452, onde três adolescentes, três menores de idade, eram os suspeitos desse ato infracional. Vamos fazer também, porque hoje é sexta-feira, hoje tem banda, banda de forró, mão pra riba, Priscila. Acredite, com aquele forrozinho, pé de serra, e a banda é quase toda composta por policiais. A gente vai contar muita história hoje, vai brincar muito hoje no programa da comunidade, porque é sexta-feira e tem que ter esse tom de alegria. Hoje também tem o Na Minha Casa Agora, na zona sul da cidade, no bairro de Petrópolis. Emerson já foi pra lá e daqui a pouquinho ele traz pra gente as casas das pessoas, a comida, faz toda aquela festa que ele faz sempre no nosso quadro, Na Minha Casa Agora. Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, às 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia. Então você do outro lado, continue ligado. O Boletim Tempo amanhã fica por aqui, a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.